Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à página da Liga Nacional do Futsal. Hoje estamos aqui falando do Pato Branco, Paraná, no bate-papo com o ídolo. Hoje com o Johnny, goleiro do Pato Futsal. Recentemente, no último domingo, muitos de vocês puderam acompanhar pela Sport TV. O Pato Futsal sagrou-se campeão da Taça Brasil de Futsal 2018. Então, nada mais justo que fazer um bate-papo com o ídolo e trazer um dos destaques da Taça Brasil, no total da Taça Brasil, que foi o Johnny, goleiro do Pato Futsal. Johnny, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado também. Boa tarde a todos os telespectadores do canal. Estamos aqui para responder as perguntas e bater um papo descontraído. Bacana. Então, a gente vai aguardar o pessoal ir chegando na live, a gente vai fazendo algumas perguntas. A live vai ficar disponível para todos assistirem depois na página da Liga. A gente também já compartilhou nas redes do Pato Futsal, para que os torcedores entram e possam fazer suas perguntas e a gente poder engrandecer esse momento. Johnny, vamos começar resumidamente o que foi a Taça Brasil de Futsal, como foi a participação, o começo, aqueles empates ali no começo e depois com a semi, a final e no final conseguindo ser campeão. Cara, então, o final foi bom demais, né? Começando pelo final campeão, né? Acho que todo o sacrifício que foi feito nesses oito dias aí foi válido. A gente sabia que o nosso grupo era muito difícil, como foi, né? Era o grupo da morte, vamos dizer assim, que era nós, né? O time do Joinville, que foi o último campeão da Liga Nacional, da Taça Brasil. O Erechim, né? O time da casa, eu sabia bem como era a pressão que ia ser lá, né? Por ter jogado lá no passado. O Minas, né? Que sempre é forte. E o próprio Horizonte, que também eu joguei ano passado contra eles na Copa do Brasil e sei também, sabia da qualidade da equipe deles, né? E já começamos com uma pedreira, que foi o Joinville, cara. Foi um jogaço, assim. A gente foi muito bem no jogo. Estava em... saímos na frente e depois tomamos empate. Fizemos dois a um. E depois de um finalzinho, faltando segundos, eles com o golelinho, eles empataram, né? E aí depois o segundo jogo contra o Erechim, time da casa. Empate em um a um também, um jogo bastante difícil, bastante desgastante, né? Fisicamente e emocionalmente também. Depois no terceiro jogo contra o Horizonte, o time sentiu um pouco um cansaço, né? Terceiro jogo seguido em três dias, né? Terceiro jogo seguido, né? E aí a gente deu umas vaciladinhas ali, mas conseguimos o empate ainda. Mas acho que foi um momento crítico na competição, foi o jogo contra o Horizonte mesmo. Porque aí acabou o nosso jogo, a gente não dependia só mais da gente, né? E depois tinha o jogo da nossa chave, que já era em seguida do nosso, que foi o Minas contra o Joinville, que a gente estava torcendo por empate. E graças a Deus deu certo, eles empataram. A gente ficou escutando no radinho lá o jogo e deu empate. E a gente viu, ah, estamos vivos na competição e a vitória... Aí a gente, no outro jogo, no outro dia a gente folgaria, né? Daria um descanso. E aí a gente, ah, só dependemos da gente. Ganhamos do Minas, vai ser uma pedreira, mas só dependemos da gente, né? E aí vencemos o Minas, jogamos muito bem de novo, concentradão. Ganhamos de 3 a 0. E depois classificamos para a semifinal. Pegamos o Magnus, né? Ficamos com um de segundo na chave. E pegamos o Magnus, o Sorocaba, que saiu primeiro da outra chave. E aí vencemos também. A vantagem do empate era deles, né? É, o empate era deles. E batamos o jogo no tempo normal, 2 a 2. E depois vencemos na prorrogação um gol do goleiro Linha lá. Se eu não me engano, de quem que foi o gol? O goleiro Linha contra o Magnus. Mas foi do Barão, não foi? É, foi do Barão. Acho que foi do Barão. Foi o passe para o Barão. E depois a final contra o Elixim, né, cara? O meu último clube, né? Sabia da dificuldade que... Conhecia muitos jogadores que estão lá. Conhecia bastante jogadores. Alguns que já estavam lá, outros que chegaram. Cheguei jogando na seleção com o Jeca, a Breuva. Conhecia bem o que quer, o Café. Os principais jogadores, vamos dizer, deles, né? E a gente... Mas a gente foi bem demais. A gente estava muito concentrada. Nossa equipe estava muito focada. Foi uma semana bem boa, assim, sabe? E, graças a Deus, foi tudo certo. A gente foi campeão. Bacana. Falando especificamente da final, teve uma boa parte da torcida do Pato Branco que foi para lá. Vocês já esperavam esse número grande de torcedores lá em Elixim? Ou foi um pouco uma surpresa para vocês ver toda aquela galera lá? Porque estamos a 230, 240 quilômetros, por exemplo, em Elixim, né? E foi um número considerável de pessoas que foram de Pato Branco para lá, prestigiar o Pato, apoiar, né? E torcer pelo título de édito da Taça Brasil. Pois é, cara. Depois que a gente foi para a final, a gente ouviu alguma coisa, que ia vir alguma galera de Pato Branco, ia ser disponibilizado algum ônibus e tal. Só que não imaginei que ia tanta gente, cara. Assim, pô, foi bastante gente. Fala mais ou menos quantas pessoas foram lá. Mais 150 pessoas. Pois é, achei que iria menos, né? E foi legal também de manhã ali, cedo já, a torcida lá, chegou dois ônibus lá de torcedores no hotel, com os instrumentos lá batucada, nos empurrando, nos empurrando. Acho que com certeza que o Dali foi um algo a mais para a gente, né, cara? Estimulou, com certeza. Descer a torcida que sempre faz a diferença, a nossa torcida da camisa 6, a torcida aqui em geral de Pato Branco, sempre nos apoiando, fazendo a diferença e ali. Não foi diferente ali, foi um algo a mais para a gente. Bacana. Como você mesmo comentou, né, a Taça Brasil é um campeonato muito desgastante por ter vários jogos seguidos, às vezes três dias e três jogos seguidos, né? Como você falou, a gente sentiu mais o cansaço no terceiro jogo lá contra o Izonte. Como que era o processo de recuperação de vocês na noite? Eu sei que é uma parte mais do fisioterapeuta, dos médicos, mas enfim, como vocês fizeram, que avaliações vocês tinham, que tratamentos especiais vocês tinham para poder tentar recuperar? Foi uma pergunta enviada aqui para o torcedor. Cara, o interessante foi que o Pato conseguiu levar um fisioterapeuta, né, que foi o Manuel, que é uma coisa que a gente brigava para ter um fisioterapeuta sempre nas viagens com a gente, né? E a gente conseguiu mais ou menos, eu até dei uma opinião para o pessoal antes da Taça Brasil, que seria interessante, importante, né? Levar um fisioterapeuta, levar o Manuel, que aí, pô, eu acho que deu muito certo. No meu caso, em particular, eu já, uma semana antes, no jogo contra o Jaraguá, quando eu contando para a Liga, depois contra o Joinville, eu comecei a sentir umas dores aqui na região do Pubs, né? E aí eu comecei a tratar bastante intensivo e joguei contra o Jaraguá, joguei contra o Joinville com dor, mas tratando paralelo a isso. E depois daquela semana antecedente à Taça Brasil, a gente tinha um jogo contra o Marechal lá em Aldon, eu até não fui, começando com a comissão técnica, achando melhor eu não ir, né? Para eu ter esse ganho de uma semana tratando e fazendo o que era necessário ali para chegar na Taça Brasil, né? Da melhor maneira possível. E foi bastante importante para mim essa semana que eu fiquei tratando. E depois o Manuel lá, e depois eu ainda tive que jogar com dores ainda lá, cara. Foi bem sacrificante, assim, joguei a base de remédio mesmo, né? Que depois, com essa sequência de jogos, assim, que a gente teve ali, foi aumentando, né? E com certeza, com a ida do nosso físico lá no Manuel, deu uma ajuda bastante grande para mim e para outros também que eventualmente tiveram algumas dores lá e ele tratou a gente até tarde da noite, quase uma hora da manhã. E o outro fator, acho que importante também, que eu percebi, que as equipes lá, muitas das equipes jogavam à noite e no outro dia iam para a quadra treinar de manhã, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que tu vai ter um ganho muito pequeno, técnico, tático, sendo que tu vai ter um desgaste acumulativo ali. E o próprio Atlântico é uma equipe que fez isso, né? Que todos os dias, se for treinar, por mais que tu faça lá o mínimo de coisa, tu vai ter um desgaste. E já tem um desgaste do jogo, né? E todo mundo viu que a nossa equipe chegou lá na final, não sei nem o tempo da prorrogação e correndo. Eu acho que o maior exemplo foi aquele quarto gol nosso, o gol do Dudu, onde a gente ficou com a bola, uma aposta de bola ali de 40 segundos, ele tocando bola, esse ano ele tinha que conseguir pegar na bola e a gente fez o gol. Eu acho que isso foi importante, né? Juntando essa parte da fisioterapia que conseguiram levar, junto com essa parte do repouso, né? A gente fez piscina lá também, nesse meio de, entre um intervalo de uma folga e um jogo do outro, a gente conseguiu usar uma piscina que tinha lá de aquecida para fazer essa parte de recuperação dos atletas. Eu acho que foi bem interessante isso aí e a gente conseguiu chegar inteiro na final. Bacana. Mudando um pouco de assunto, saindo um pouco da Taça Brasil, o Patro ainda tem a Liga Sul, que vai ser disputada agora, tem o Paranaense, tem a Liga. A gente chega bem na Liga, né? Hoje nós somos o segundo colocado, claro, o pessoal do terceiro e quarto tem alguns jogos a menos, mas uma pergunta que o vencedor mandou, a que se deve a boa campanha do Patro na Liga Nacional, especificamente? Cara, o trabalho já vem sendo feito lá desde o começo do ano, né? A equipe foi montada, uma equipe, no modo de ver, uma equipe boa, né? Juntamente com o trabalho do Lacerda, o trabalho do Duda, o trabalho do Tomate, né? Nossa comissão técnica toda. Um grupo qualificado, assim, que é um elenco, um time leve, né? Que é forte na marcação. Onde a gente joga em casa, é muito forte, é muito difícil bater a gente aqui em casa. Até pelo apoio da nossa torcida, a pressão que é imposta aqui dentro, né? E a equipe, só que a equipe vem crescendo, né? Eu acho que a equipe, de uns tempos pra cá, cresceu, vem criando casca, assim, né? E a gente tá criando, criou, né? Um padrão de jogo muito bom, que a gente, tanto é que a gente tá fazendo jogos de igual pra igual, até melhor, do que um equipe com investimentos maiores, né? Equipes que já, que tem bastante tradição na Liga. E aí o momento nosso é bom, depois dessa Taça Brasil, a equipe, como falei, criando casca. Eu acho que a tendência agora é melhorar. Lógico que agora, frisando, que o nosso time tá bem desgastado fisicamente, né? E tem uma sequência dura de hoje. Esse jogo de ontem já foi um exemplo, né? Que a gente pegou essa semana de Taça Brasil. E ontem esse jogo, no meu ver, foi um jogo que a equipe tava bastante desgastada. Mas, apesar disso, fez um bom jogo, né? E agora a gente tem que tentar recuperar o pessoal, que tem o pessoal sentindo alguma coisinha aqui e ali. Recuperar o mais rápido possível, porque não tem como parar, né? As competições seguem, Liga Nacional, Paranaense, daqui a pouco vai ter a Liga Sul. Então, a equipe vem crescendo. Eu acho que a equipe, se não perder ninguém aí, vai chegar forte nas competições. Bacana. Já que você falou de chegar forte, né? Tem uma pergunta bem nesse sentido. Você sente que o Pato é um dos favoritos este ano na Liga Nacional? Cara, assim, é cedo pra falar, né? A gente tá confiante, a gente tá agora vivendo... Eu sou um cara muito pé no chão, assim, né? Sempre fui. E sempre na razão e não na emoção, né? Lógico que agora a gente tá nessa recente agora emoção de ter ganho a Taça Brasil. Foi uma semana, um torneio, é diferente, né? A Liga Nacional é um campeonato que já vem lá do começo, lá de abril, né? Lógico que a gente tem que tentar permanecer o mais em cima da tabela possível, porque a gente sabe que depois nos mata-matas isso faz bastante diferença, né? A gente trazendo depois o segundo jogo do mata-mata aqui pra dentro da nossa casa, é bem difícil bater a gente, sendo que a gente joga por vantagem, né? Uma possível prorrogação. Então, eu acho que vamos ter o pé no chão, a equipe tá bem, vamos continuar trabalhando, eu acho que tem coisas pra melhorar ainda, mas a gente tem confiança que dá pra chegar. Pelo jogo que a gente fez, pelo jeito que a gente tá jogando, se não perder ninguém, dá pra gente chegar, assim, no mínimo numa semifinal. Bacana. Falando um pouco mais do Johnny agora, né? Não só no Johnny Pato Futsal. Falando um pouco sobre a sua carreira, os principais títulos que você teve, os times que você passou, resumidamente, é claro. As pessoas perguntaram aqui pra você dar um breve histórico, né? A gente sabe que você já foi campeão da liga, né? Então, é bom pra você também comentar que às vezes as pessoas não sabem de todos, todo o histórico, né? Do Johnny. Então, eu sou natural do Florianópolis, comecei, assim, profissionalmente mesmo, foi lá no ano 2008, né? Não, minto. Profissionalmente, comecei em 2005. Em 2005, era juvenil ainda. E jogava lá na equipe do colegial, era outro nome, né? Que hoje é o Florianópolis de Sal, só que só tinha outro nome. E aí, fiquei até 2010 lá. 2009 com o Florianópolis de Sal eu destaquei bastante, né? Naquele ano, a gente chegou na semifinal, a gente tinha uma equipe bem modesta. E a gente conseguiu chegar na semifinal da liga. Perdemos, na época, pro Carlos Barbosa, que foi o campeão naquela edição. Aí, com o meu destaque naquele ano, no outro ano, eu continuei no Florianópolis, ainda tive algumas propostas pra sair, que na época era pra Malvi, pro próprio Joinville, pro Carlos Barbosa. Só que eu optei ficar, né? Porque, teoricamente, era pra eu ser segundo goleiro e não me interessava naquela situação. Na Malvi já tinha o Thiago, no Joinville tinha o Franklin, no Carlos Barbosa tinha o Lagosier. E eu ia pra, assim, em teoria, um segundo goleiro. E eu não achei interessante, né? Achei que eu ficando no Florianópolis mais um ano, seria interessante pra eu aparecer mesmo e me afirmar. E não me arrependi, fiquei. Só me arrependi porque financeiramente não me dei muito bem, né? O Flupio não me pagou. Mas, profissionalmente, foi bom. Aquele ano eu fui pra seleção, minha primeira convocação. Na época eu tava com 25 anos. E aí foi bom. Aí, no outro ano, eu saí e fui pro Santos, né? Já acabou a equipe da Malvi, a equipe de Aragua, o Falcão, acabou levando a base daquela equipe lá pra Santos, né? E aí a gente foi campeão da liga, fez um ano muito bom. E tive bastante convocação pra seleção. Depois tive que passar, passei pelo... Aqui tive no Paraná, que aí acabou a equipe de Santos. Eu tinha contrato ainda e simplesmente resolveram acabar o time, né? E eu fiquei meio que sentindo, vim parar aqui no Moarama, joguei aquele ano no Moarama. Depois voltei pra Santa Catarina, fui pro Jaraguá. E Jaraguá, depois de ter acabado aquela equipe da Malvi, mas já tava se enreguendo de novo, fez uma boa equipe aquele ano. Fizou uma bela campanha. Até foi o primeiro ano que eu trabalhei com o Lacerda, né? 2013. Conheceu ele. Ali conheci meu trabalho e tal. 2014 e 15 eu joguei em Joinville, que era a Crona. Equipe muito boa, equipe estruturada, assim. Acho que foi uma equipe, vamos dizer, uma das melhores que eu já trabalhei em questão da estrutura, né? O investimento é muito alto lá. Só que fomos campeões para... Eu vim praça Brasil lá, a gente foi vice. Joguei estadual, fomos campeões. E depois eu saí de lá, acabou meu contrato e eu resolvi voltar pro Floripa de novo. E até no ano 2015 não fui muito bem em Joinville. Voltei pro Florianópolis, quis retomar o meu nível de atuação, vamos dizer assim, né? Estando em casa, perto da família. Foi bom, foi bom. Porque eu voltei de novo. Retuperar a confiança também. Voltei pro cenário de novo, a gente fez um grande ano. Fomos campeões estadual. Fizemos uma equipe boa lá. Chegamos nas quartas de final da liga. A gente eliminou o Carlos Barbosa nas oitavas. Depois pegamos o Marechal, umas quartas que vinha muito bem aquele ano. Quase tiramos eles. Só que de novo o Floripa não me pagou de novo. Entrou aquela velha... A velha parte financeira de novo. Floripa ainda não me pagou de novo. E deve até hoje aí. E essa parte foi bem complicada assim. É chato, né? É bem chato, né? E aí fui pro Erechim no outro ano. Exato. Fui bem, né? Fui pro Erechim. É uma equipe muito boa também. Estrutura muito boa. E agora eu tô no pato aqui. E nesse meio tempo eu fiquei na seleção de 2010 até 2014. E no bastante convocatório, assim. O bastante vez de uma seleção, assim, né? Direto. E aí consegui alguns títulos com a seleção. Agora eu não sei, assim. Eu sou meio... Sou meio desligado. Se eu teria que pegar aqui e olhar. Mas eu ganhei algumas coisinhas já. Legal. A Taça Brasil, especificamente, foi a segunda ou a terceira que você jogou? Você falou que foi vice. A Taça Brasil foi vice com o Joinville em 2014. É, deixa eu ver. E no outro ano eu joguei a Taça Brasil de novo com o Joinville. E a gente perdeu a semifinal pro Jarabá. E agora esse ano... Ano passado eu fui vice com o Atlântico. E... E ano passado foi... E esse ano eu fui campeão. Então, o primeiro título da Taça Brasil, né? Primeiro título da Taça Brasil. E sobre esse título, agora vem uma pergunta aqui. O que foi mais cansativo para as mãos? Defesas constantes nos jogos da Taça Brasil? Ou tocar o cavaquinho na longa comemoração? Essa pergunta é boa, cara. Não, eu acho que foi mais difícil. Com certeza foi as defesas ali. Foi bem mais difícil. O cavaquinho no camo banjo ali, a gente já toca bastante tempo ali. A mão já está treinada, acostumada. Já toca até de olho fechado. Mas ali as defesas ali foi complicado. Teve uns jogos ali que foi bem difícil. Até na própria fase de classificatória ali foi punk o negócio. E não trouxe o cavaquinho para fazer uma palhinha para o pessoal? Não veio, não veio. Hoje eu vou ficar devendo. Vou deixar para o próximo. Não, legal. E falando sobre a comemoração também, quando vocês chegaram aqui em Pato Branco, tinha um bom número de torcedores lá. Estima-se que de duas a três mil pessoas estavam lá. Também foi surpreendente para vocês esse número, essa torcida. Em outros lugares que você foi campeão, teve títulos, teve uma comemoração tão intensa como foi aqui em Pato Branco? Não, não teve, cara. Não? Não esperava isso, não. A gente comentava e tal. Até os guris que foram campeões no ano passado aí falaram que tinha bem mais gente nessa vez. A gente veio meio desligado do mundo, comemorando, lendo do ônibus e tal, tocando. E aí quando chegamos na cidade, no começo da Foda Tupi, já haviam muitos carros assim, não, antes ainda. Ah, antes lá no trevo, no trevo ainda patrola. Muitos carros, muita gente na rua, o ônibus já parou ali, muita gente já desceu e foi andando desde ali. Mas eu vi que eu estava meio longe lá. Eu falei, não vou descer ainda não, eu vou ficar dentro do ônibus. Só que chegou um momento que o ônibus não andava mais, cara. Não conseguia mais. Não conseguia mais. E foi muito legal assim, cara. Nunca vi assim, até comentando com familiares e o próprio pessoal do time, assim. Acho que o Pato Branco não tem um time de futebol, né? Que daí tu vê aquela emoção ali, aquela recepção, aquela mobilização da cidade, tu vê no futebol, né? E uma equipe de futsal, cara, movimentar tanta gente assim, cara, foi muito da hora assim, foi muito legal. Foi uma coisa que com certeza vai ficar marcada na minha carreira. Que bacana. E foi bacana também porque o jogo foi às 11 horas lá em Nistim e a comemoração, vocês chegaram aqui no Pato Branco em torno das sete da noite. Nove da noite. Nove da noite, demorou também um pouco para voltar. E foi acabar meia noite e pouco lá no ginásio ainda, com toda a galera. Johnny, para a gente ir para o finalmente, teve uma pergunta aqui. Como você vê o Pato na sequência agora? O Pato ganhou a Taça Brasil, foi campeão da Taça Brasil. Elevou o nome do Pato ao nível nacional. A gente já tinha conquistado o título do Paranaense no passado. Como o Pato vê agora? Como se concentrar? Porque ainda tem duas competições grandes, que é a Liga e o Paranaense. Temos a Liga Sul também. Como fazer o foco, a concentração, ser mantida para o resto da temporada? Cara, eu acho que se tratando disso é uma coisa simples, porque a gente tem que estar todo dia matando o leão, né, cara? Não adianta. A gente ganhou a Taça Brasil, a gente elevou a nossa confiança, vamos dizer assim, elevou o que se espera da gente. Então o torcedor vai esperar sempre mais, vai esperar aquilo que foi a Taça Brasil. Isso é bom, porque a gente quer ganhar e a gente quer chegar a esse nível, né? E a gente tem que manter o foco. Ah, ganhar uma Taça Brasil tá bom, acabou o ano. Não, não é assim. A gente tem que seguir trabalhando, como eu falei, treinando. Vamos primeiro recuperar o pessoal que tá meia boca, que tem algum pessoal machucado. Mas o foco é o mesmo, o foco é a gente ter competições e a gente vai jogar pra ganhar as competições. Jogar o Paranaense, jogar pra ser bicampeão, que a gente tem condições e sabe que tem. E a Liga a gente sabe também que tem condições de chegar. E a gente vai continuar trabalhando, se esforçando, dando o nosso máximo, pra sempre elevar cada vez mais o nome do Pato. Bacana. Johnny, pra gente encerrar então, peço que você deixe uma mensagem a todo mundo que acompanhou a nossa live, seja pela página da Liga Nacional, seja pela página do Pato. Que você deixe uma mensagem final, um recado pros torcedores que te acompanham, as pessoas que acompanham a tua carreira como um todo, pra tua família. Enfim, a palavra é sua. Cara, eu queria agradecer a torcida do Pato aí, que vem fazendo pela gente, né? O reconhecimento. É uma torcida calorosa, uma torcida que empolga a gente. Agradecer também quem acompanha o meu trabalho e gosta do meu trabalho, que tem recebido muitas mensagens nas minhas redes sociais, assim, né? O pessoal elogiando bastante. Só quero agradecer e dizer que a gente vai sempre dar o melhor e tá todo dia querendo sempre melhorar. Show. Johnny, obrigado. Obrigado a todos vocês que participaram da nossa live. Agradecer à Liga Nacional pelo espaço cedido pro Pato. A gente sabe da importância que tem a Liga de levar o Pato pra um cenário nacional. Então, a gente agradece de coração mesmo a cada um de vocês que estão aí acompanhando. Então, compartilhem essa entrevista. A gente também vai deixar ela disponível depois pro pessoal que não conseguiu assistir ao vivo. Ela vai estar disponível na página pra todo mundo acessar. Beleza, gente? Obrigado. Valeu. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.